Olá, tudo bem com você? Fique atento às notícias do Igreja Unasco em Destaque. Termina neste sábado o projeto 10 dias de oração. E para encerrar este momento, convidamos você para participar de um culto de pôr do sol às 5h30 da tarde no gramado ao lado da igreja. Convide sua família e amigos e participe. Atenção líderes de departamento da igreja. Neste sábado tem concílio administrativo às 13h30 da tarde. Líderes associados, professores da escola sabatina, diáconos e diaconisas também estão convocados. O Coral de Libras está com a temporada de testes e retestes aberta. Você que se interessa neste ministério, compareça nas salas que aparecem aqui no vídeo neste sábado ou domingo das 3h às 5h da tarde. No sábado, dia 29 de fevereiro, teremos a primeira Santa Ceia de 2020. É um momento de reconsagração com Deus e com as pessoas. E você que é diácono e diaconisa, fique atento porque no dia 22, já no próximo sábado, às 4h da tarde, tem um ensaio da cerimônia aqui na igreja. Sua presença é de extrema importância. O Clube de Aventureiros Girassol retorna suas atividades no dia 1º de março. Se você ainda não fez a inscrição do seu filho, este é o momento. E você que é adulto e deseja participar, procure a direção do ministério e se envolva também nessa missão. As inscrições e o recadastramento acontecem neste sábado e no dia 22 aqui no Hall da Igreja e também nos dias 16 e 23 na sede do clube. E para os desbravadores, as inscrições para participar do Clube Flamboyant continuam. É neste sábado, também no dia 29 de fevereiro e no dia 7 de março aqui no Hall da Igreja. Garanta sua participação e não deixe para a última hora. Vem aí! O primeiro encontro de casais com Cristo de 2020. Na próxima semana vou trazer outras informações desse evento que vai fortalecer a vida dos casais da igreja. Aguarde! Já pensou em usar o seu talento ou hobby na pregação do Evangelho? A pastoral da Igreja Unaspe está promovendo o projeto Minha Vida, Meu Ministério. Serão classes de estudos que vão lhe ajudar a desenvolver e também descobrir o seu dom. A primeira reunião acontece no dia 7 de março, às 4 horas da tarde, aqui na igreja. Participe e se envolva na missão. A partir de agora, temos um novo canal de comunicação com a Tesouraria da Igreja Unaspe. Se você quer obter alguma informação ou tem dúvidas, entre em contato pelo e-mail que aparece aqui na tela. A igreja disponibiliza uma equipe de psicólogos para atender aos seus membros. O agendamento deve ser feito pessoalmente na pastoral da igreja ou ainda por meio do e-mail que aparece aqui ao lado. Lembrando que os cultos da Igreja Unaspe acontecem às sextas-feiras, às 8 horas da noite e aos sábados, 9 horas da manhã. Eu fico por aqui, tenha um ótimo sábado e até o próximo Igreja Unaspe em Destaque.